Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês um pouco aqui da roça do sítio daqui de Rondônia. Olha que verde lindo aqui de Rondônia. Aqui é a parte do nosso sítio. Nós estamos indo embora, passamos um domingo maravilhoso, abençoado, cheio de rio, batalha de doença. E agora nós estamos indo para casa, uma espelhagem linda que só o Criador pode fazer. Aqui na minha casa são sete quilômetros. O sítio fica sete quilômetros da cidade. Quase todos os dias nós estamos aqui. Um lugar lindo, cheio de energia boa. Um lugar lindo. Um lugar lindo. Um lugar lindo, que eu amo. A cor do sol A cor do sol A obra do criador A cor do sol é maravilhoso A cor do sol No quebra-mola Nós passamos o quebra-mola E tem um pessoal jogando futebol Ali é a entrada para a cidade de Jorge Teixeira E aqui é BR, que vai sentido a Porto Velho E onde nós estamos aqui É Porto Velho, nosso sítio A carreta Aqui à frente, aqui ó É Porto Velho Indo no sentido a Porto Velho Ariquemes Aquela entrada ali É Jorge Teixeira Governador Jorge Teixeira É o nome da cidade E aqui é indo para a minha cidade Que nós já estávamos chegando Já chegamos A Perinturco Vamos ver de limpo Que é a BR-364 Uma BR muito famosa Muito perigosa também Aqui é um quebra-mola Deixa eu olhar Aqui é um quebra-mola Deixa eu olhar Aqui é meu Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.